Oi! Beleza? Com vocês? Tudo bem? Yeah? Bom, esse é o primeiro vídeo oficial, 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 oficial? É, tipo isso. Do... desse canal. Oi, eu sou a Bunny. Bunny K. Eu sou artista. E... Também sou cosplayer. E eu tava iniciando esse canal já faz um tempo, mas num canal da Sério. E agora, junto com o meu trabalho artístico, eu vou... Eu vou pra onde? Eu vou pra frente, né? Eu vou postar coisas aqui, nesse canal. E postar... E fazer postagens no meu blog. Então, sempre vão ser relacionados ao meu trabalho, à cultura nipônica, e é isso aí. Isso aí. Nesse final de semana, tem o Nihon Matsuri, em Porto Alegre. E eu vou filmar. Eu tô me incomodando com esse cabelo, cara. Saco, mano. E eu vou filmar os dois dias. E... Vou botar aqui. Tá. É... É inicial. Não sei se eu vou ter muito público ou não. Mas... É pra divertir. É pra... Ter... Mais vídeo... É... De zoeira. Não... Que... Eu vou buscar pela zoeira, mas ela sempre... Tá em todos. Então, é... Divirtam-se. E... Sempre. Com tudo. E... Essa é. Kiss. Se inscreva no canal